Uma pesquisa brasileira mostrou resultados positivos e pode abrir caminho para uma possível cura da AIDS. O paciente que tomou uma combinação de medicamentos está sem sinais da doença há quase um ano e meio. Quase oito anos depois do diagnóstico de HIV, o alívio improvável. Eu estou muito emocionado porque é uma coisa entre milhões de pessoas que querem, que desejam alguém ou não ter o vírus no organismo. É um presente de vida, é uma segunda chance de viver. O paciente de 35 anos que não quer se identificar está sem o vírus da AIDS há 17 meses. Ele faz parte de uma pesquisa da Unifesp, a Universidade do Estado de São Paulo, liderada pelo doutor Ricardo Dias e pela pesquisadora Leila Giron. Expandir esse paciente, não deixar ele ser N igual a 1. A gente quer que ele seja, a gente quer aumentar isso para um grupo e é justamente o que a gente vai fazer agora. O tratamento usou uma combinação de medicamentos. O problema do HIV é que ele tem um reservatório, ele fica na célula de um jeito que a gente não sabe qual célula do corpo tem esse vírus. Então, quando a gente dá essa droga, o HIV consegue se replicar. E a partir desse momento que o vírus consegue se replicar, o sistema imune consegue enxergar essa célula. Agora os pesquisadores vão acompanhar o paciente por mais tempo para ter certeza que o vírus não vai voltar. Só assim será possível dizer que ele está curado da AIDS. Mas o estudo brasileiro já provoca euforia na comunidade científica internacional. É a primeira vez que o HIV é eliminado sem um tratamento de risco. Dois outros homens conseguiram se livrar do vírus da AIDS no passado, mas para isso enfrentaram um perigoso transplante de medula. É um marco muito importante e para nós brasileiros é um orgulho e a gente tem que torcer muito para que isso permaneça assim e que realmente o paciente esteja curado.